. 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 Eu não enxergo aquela porra lá Acho que eu não gosto de pista, essas pistas de avó Não tenho referência nem pra frear Ajusta a estratégia dos botes Caralho, ainda vai largar de pneu slick duro Que bosta Ah, essa pista que eu não sei andar vai largar em quarto Vai ver Boa, essa aqui é chatinha, cara Essa pista Ah, essa aqui é chatinha, cara Essa aqui Ah, essa aqui Ah, essa aqui Ah, essa aqui Ah, essa aqui Ah Ô caralho, ô caralho, ô caralho Olha aquele que eu fui, velho Desculpa aí, galera Eu tava dormindo, velho Tô filando É Tô mal, Roger Tranquilo, tranquilo Ô caralho Vai Vai pra cima, a bebe tá cerrado então Não ando, velho Pra mim É boa Só que a curva que eu tô errando Bora Nossa senhora Tá rodou ali Ó, alguém rodou ali É Rogério A rodada tradicional do Rogério Pra pôr Pra variar Foi no embalo do Everton Eles conseguiam ir pra o carro Mas eu joguei uma marcha pra baixo ali e perdi E você, Marcão, o que que deu, velho? Realidade Aproxima aquela Barro do Jai, aí dá pra alcançar Por favor, vamos alcançar E aí 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 Ah E aí E aí O gelado está vinhando abaixo. O gelado está encerrado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vale, Guilherme. Tchau. 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 Tchau, tchau.